A vinda do novo Código de Trânsito da União para chofé desmantelado foi dolorosa a lição. O peso das infrações modificou os padrões do trânsito mal educado. E mesmo assim, foi ou não foi ter um chofé pé de boi dirigindo enviesado. Um velho sinca, Xambó, que foi pintado a pincel, do tempo que combustível tinha o nome de Fuel, sem placa e sem sinaleira, passou em toda carreira num posto rodoviário. O guarda telefonou e o próximo posto parou o motorista arbitrário. Vinha no banco da frente, uma mulher cochilando, com um menino no colo, outra criança mamando e o chofezão esquisito. O guarda disse, bonito, ele disse, andador, nunca me deixou no prego. É tanto que eu não carrego triângulo e nem extintor. E o pneu de socorro, está cheio ou está vazio? Não tem, porque nesses quatro que está rodando eu confio. E quando um esvazia, até a borracharia vai na janta, embora esquente. E se a roda chega empenada? Desentorto na porrada, monto o pneu na danada, piso fundo e vou em frente. Cadê os retrovisores, aonde o senhor botou? Ah, seu guarda, o do meu lado, uma carreta arrancou. E o do lado direito? Eu emprestei ao prefeito pra montar as cinco a gás. E o de dentro? Eu joguei fora, que eu não vou estar toda hora olhando quem vem atrás. E o cinto de segurança, cadê ele, cidadão? Diz o chofé, tá na mala, amarrando o botijão na alça do escapamento. O guarda, e o documento do Detran, o senhor tem? O documento de quem? Não sei, não vi, nem peguei. E mesmo eu nunca carreguei documento de ninguém. Vou já tirar sua carta. Faça isso, meu amigo, que há mais de cinco anos eu pelejo e não consigo. Toda vez que eu me apresento pra fazer o treinamento, me dá uma tremedeira que até é minha fala fina. Eu penso que a minha sina é dirigir sem carteira. Pergunta o guarda-mulher já bastante encabulado. Ô dona, por caridade, ele é assim engraçado? A mulher disse somente quando está embriagado como hoje é desse jeito. Como ninguém é perfeito, o guarda, em vez de achar ruim, deu uma risada e foi, com o chofé pé de boi, festejar no botiquinho. Era um fim de expediente e o guarda estava afim. Ninguém é de ferro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.